Olá, estamos exatamente no Parque da Bela Vista, onde mais uma vez se abrem as portas ao Rocklander. Ô, onde é aquele sócio de aula? É, putz, a baltaz a bater mal, men! É um manzarra, meu! Sejamos o trio, as expectativas se centravam no cartaz, e este ano, na Cidade do Rock, as expectativas giram à volta de quem será o grande apresentador. Ah, não é nada, velho! Olha a cena, olha! Filipe Duarte de Souza tem sido dos nomes mais falados. Olá, eu sou o Filipe, tenho 22 anos e velho do Porto. Neste momento estou em Lisboa, no segundo ano de transformação da turma. Pronto-lizinho, prometo muita animação e... Ah, vizinho! Refresque-nos este bairro! A grande fiquizinho! Ahhohohohohohohoho! Ele, garanta... Ahhohohohoho! Vai, garanti-lo? Umas tão lindo! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! a casa.